E aí galera, beleza? Aqui é o Recruta Gamer com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando um pedido que o pessoal fez muito pra mim, só que antes não era possível, mas agora com uma nova ferramenta é, que seria o TW Loader, que seria como rodar jogos de Nintendo DS pelo cartão SD. É, seguinte, não são todos os jogos que são compatíveis, tá? Mas eu vou falar dessa ferramenta pra vocês que tá interessante. É, TW Loader não é um emulador de DS, igual aparenta a ser. Na verdade ele é só um inicializador de ROMs, que consegue imitar como se você estivesse abrindo utilizando um flashcard, por exemplo um R4, tá? Porém ele roda as ROMs direto do seu SD. Você vai copiar ROM pro SD, o arquivo .nds, e vai rodar como se tivesse um flashcard. Interface também é limita, parecida com a de um flashcard, beleza? Bom, com isso vai ser possível você jogar seus jogos de DS, salvá-los, é possível também alterar o clock do seu 3DS pra 133 MHz, porque o DS, o próprio DS, o Nintendo DS, ele tem uma velocidade menor de MHz. Esse vai ter como fazer um overclock, no caso. Você vai rodar uma capacidade melhor do que o próprio DS roda, mais rápido que o próprio DS. É possível também mudar o tema do seu flashcard, da interface gráfica, entre outras opções, beleza? Então é bem legal como ele fica mais ou menos. Ele parece o jogo pra você, ele faz o download das capas do jogo, que é muito legal, e parece pra você como se tivesse cada jogo instalado aqui pela eShop, ou então um flashcard conectado. Muito interessante, beleza? Vou estar ensinando vocês então, vamos pro tutorial. Bom pessoal, então no PC você vai colocar seu SD conectado no seu computador. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho o meu SD, no lado direito eu tenho os arquivos que a gente vai ter que baixar. Bom, aqui vai ter um link na descrição do vídeo, o link do TW Loader pra você baixar. Você vai baixar esse arquivo 7z, beleza? Vai ter também um outro link pra baixar a música. Você pode escolher a música que vai rodar no menu do TW Loader, que vai poder ser a música do menu do DSI ou Shop, beleza? E vou ter um link também, vai ter um link também de lista de compatibilidade dos jogos, tá? Seguinte, aqui você vê jogos que vão funcionar, que não funcionam, e aí funcionam parcialmente, dá algum problema na tela. Então você procura seu jogo aí e vê se ele é compatível pra você estar jogando. Uma dica, se às vezes o jogo não funcionou na versão americana, tenta a versão europeia, tenta a outra versão, beleza? Bom, tá na descrição do vídeo também, todos esses links pra vocês. Seguinte, baixei o TW Loader, baixei a música que eu quero, Então a gente vai pra pasta lá, então. Eu vou ter essa pasta aqui, TW Loader primeiro, vou extrair ela. Aqui eu já baixei a música pra vocês, a música tem que ter esse tipo de nome. Qualquer nome que ela tiver, você extrai e coloca music. Ela tem que estar em formato WAV, tá? De música, WAV. Beleza? Seguinte, vai ter também um terceiro link pra vocês que eu vou disponibilizar, que é o dp-dsp-dump. Na verdade, ele tá no tutorial de desbloqueio, mas pra quem não fez, eu vou disponibilizar também. Deixa eu só verificar aqui pra vocês qual que é o link. O dsp-dump é esse link aqui que eu vou estar disponibilizando pra vocês. Você vai só baixar o arquivo, o arquivo tem extensão .3dsx, que significa que é pra abrir com o Homebrew Launcher. Beleza? Eu vou fazer esse procedimento pra vocês também no 3ds. Bom, vamos ao procedimento, então. O procedimento é o seguinte, é muito fácil. É praticamente copiar e colar, copy and paste. Seguinte, você vai acessar a pasta sdroot, vai copiar essa pasta aqui, underline nds, pro seu sd. Ah tá, mas antes disso, acessa, volta aqui, copia o arquivo music da sua, a música que vai tocar no menu, vai pra sdroot, underline nds, twloader, copia lá pra lá. A minha até já tá aqui, não vou nem copiar. Beleza? Vou colar aqui, então, o music. Já tá aqui. Certinho, então. Vou retornar. Pode copiar esse arquivo aqui, underline nds, pra raiz do seu sd. Vamos copiar ele aqui, então. Arquivo copiado. Então, agora, você vai copiar dspdump. Ah, sim, desculpa. Isso aqui a gente vai... Vou fazer posteriormente. Vou fazer a pensão das ROMs agora. Bom, ROMs, seguinte. Você vai criar uma pasta com o nome ROMs. Já criei aqui. Outra pasta com o nome nds. Beleza? Dentro dela, você vai colocar a sua ROM. Eu coloquei uma ROM aqui, superprincesspitch. Tá na pitch, do Mario. Pra gente fazer o teste. Então, eu coloquei a ROM aqui. Tudo certo. Vamos lá. Vamos retornar, então. Copia a pasta ROMs pra raiz do sd. Beleza. Vamos deixar copiando aí, então. Ok, pasta copiada. Seguinte. Próximo passo. Copia o dspdump.3dsx pra a pasta 3ds da raiz do sd. Aqui. O meu já tá, beleza? Na verdade, o meu já até tem um arquivo que a gente vai precisar de um pá. Verifique se dentro da pasta 3ds você tem um arquivo com o nome dspfirm.cdc. Bom, se você tiver esse arquivo, você vai pular a parte do Homebrew Launcher que a gente vai fazer no 3ds. Se você não tiver, siga os passos. Você vai precisar acessar o Homebrew Launcher. Caso contrário, recruta, pra que eu tenho que fazer isso? Beleza, eu vou te responder. Áudio. Senão o áudio não vai funcionar nos seus jogos de DS. Na própria Homebrew não vai funcionar áudio. Então, precisa de um pá esse arquivo. Beleza? Bom, é isso então. Seus arquivos estão todos colocados pra rodar os jogos de DS. Então, estamos prontos. Agora só remove o sd e coloca no 3ds. Vamos lá. Bom, pessoal. Agora no 3ds. O primeiro passo que vocês vão fazer vai ser ligar o Wi-Fi. Não invejem o meu tema do Rayman. Esse é o meu sd de jogos de plataforma e de esporte. Bom, ligou o Wi-Fi. Beleza, tá conectado. Vou iniciar o Homebrew Launcher como primeiro passo, tá? Seguinte, acessando o Homebrew Launcher a gente vai fazer somente o dump. Vai dumpar o arquivo do SPFIRM. Que é pra o áudio. Na verdade, esse áudio é importante até pra emuladores. É pra funcionar o áudio deles, tá? Então você vai dar um clique aqui pra abrir o do SPDump. Ele vai fazer o dump do arquivo. É muito rápido, automático. Pronto, já acabou. Você aperta o Start. Você volta pro Homebrew Launcher. Agora você vai apertar o Start de novo. E vai apertar o X pra voltar pra Home do seu 3ds. Pessoal, às vezes pergunta. Ele vai gerar uma tela de erro pra mim. Pessoal, isso aqui é normal. Eu não lembro o nome. Não sei se é Soft Reboot. O nome que é feito. Mas... Que é falado. Mas isso aí é feito. É uma programação que fizeram. Pra dar esse problema de realmente voltar pra Home do 3ds. Isso é totalmente normal, tá? Você vai dar o OK. Beleza. Bom, o próximo passo agora vai ser instalar o SIA do TW Loader. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai ter que acessar um diretório aqui, então. Opa. Abriu configuração. Vamos voltar aqui. A gente vai acessar o FBI. Desculpa pelo erro aí. Vamos acessar o FBI pra gente instalar o SIA. Ok. Pequeno errinho aí. Mas então, vamos lá. Vamos instalar o FBI. Vamos lá. Beleza. Lembra que a gente copiou uma pasta com o nome underline-nds pro CSD? Ok. Então, a gente vai acessar ela agora. Vamos acessar o SD. Vamos acessar underline-nds. TW Loader, a pasta. SIA. Dentro dela vai ter dois SIAs. A gente vai instalar os dois. Vamos lá. Vamos instalar os dois. Um foi instalado. Vamos instalar o outro. Vamos instalar o outro. Vamos instalar o outro. Ok. Arquivos instalados com sucesso. A gente vai aportar a Home. Vai voltar pra Home do 3DS. E abrir o TW Loader finalmente. Ok. TW Loader aberto. Vamos desenbrulhar. E vamos abrir o aplicativo. Lembre-se de que a internet tem que estar ativa pra baixar as capas dos jogos. Bom. A gente vai acessar aqui a parte inicial. Vou explicar pra vocês algumas configurações desse aplicativo. De início, você vê que ele já foi pra baixar a capa do jogo. Ele já lê as ROMs que você colocou dentro da pasta e já faz o download das capas dos jogos. Beleza? Então aqui vai ter a lista dos seus jogos. Aqui possível flashcard conectado. Aqui como vocês podem ver, eu não tenho nenhum flashcard conectado. Meu flashcard está até aqui. Vou mostrar pra vocês um R4. Beleza. Eu vou acessar aqui as definições. Aqui eu tenho algumas configurações de tema, de sistema. Fica ao seu critério a configuração. Só uma dica. Se você quiser atualizar o TW Loader, é só fazer isso. Ligar o Wi-Fi e apertar o Start nessa tela. Ele faz a atualização pra você de forma automática. Aqui você vai colocar a atualização. Se você quiser atualização automática, você pode colocar o Bootstrap como Release. Release, que é a versão estável que vai estar saindo aí pra atualizar pra vocês. Beleza? Você pode estar alterando aqui on e off. Desligando e ligando. Beleza? Até pode alterar a pasta das ROMs, tá? Mas eu aconselho deixar padrão. Que é ROMs.nids. Acho que tá bem organizado. Então vamos voltar lá. Vamos apertar o B pra voltar. E aqui eu tenho a lista dos jogos. Aqui eu tenho só o jogo da Super Princess Peach, que eu achei a compatibilidade muito boa. Eu vou acessar ele pra mostrar pra vocês. Pode ver que o menu, a música, vai ser igualzinha a que você colocou lá, que você configurou anteriormente. E o sistema é idêntico, como se estivesse rodando um DS mesmo. E aí tá aí o jogo, então, funcionando. Ele vai criar o save do jogo. O save fica dentro da mesma pasta da ROM. .save é o nome do arquivo. E tá aí o jogo rodando. O jogo de DS. Pode ver que o jogo funciona perfeitamente. Pessoal, então esse foi mais um tutorial que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se esse vídeo te ajudou. Dá um like no vídeo. Compartilha com os amigos. É possível jogar jogo de DS sem flashcard. Beleza? Então, é isso. Então, qualquer dúvida, recomendação, pode colocar no crítico. Qualquer coisa pode colocar no comentário que eu vou estar verificando e respondendo vocês. E é isso, então. Valeu. Falou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri